Você tá afim de uma vantagem competitiva? A Stealth Controles tem o melhor custo-benefício em controles personalizados de Playstation 4 e Xbox. Utilize o código de cupom OPEDRO e ganhe um descontão na hora de realizar sua compra. Link aqui na descrição. E o Neymar também tava streamando aqui, hoje, uma play dele aqui junto com um squad insano, mano. Tava o Patriota, Suetan, Castrim, Blackout. Tinha uma mult lá também. Se tiver mais alguém que eu não tô lembrando, me perdoa, mano. Mas, cara, basicamente o pai tá on. Vamos ver ele aqui no Forte, como ele se saiu. A live começa mais ou menos aqui onde eu botei, porque aqui é só o pessoal conversando e tudo mais. Então vamos ver como o Neymar tá jogando, rapaziada. Basicamente foi um modo ali de trocação de tiro só, não tinha builds nem nada. Neymar tá testando as armas aqui, aparentemente. Vamos ver o que ele tá fazendo, cara. Jogando K skin do pai aqui, o menino Ney, skin brava do Neymar. Ele falou que não tá atirando aqui o jogo dele, ó. Tá procurando nas configurações. Jogo de tiro sem dar bala não existe, papai. Nossa, tá tudo estranho aqui. O que que é isso aqui? Ih, voltei demais. Z mover pra frente, Q pra esquerda. Como assim? Tá tudo diferente. Ele joga com as teclas tudo diferentão, rapaziada. Como assim, velho? Vocês viram as Binds dele? Vazou as Binds God, rapaziada. Mano, não tá conseguindo atirar. Não sei porquê. Vamos ver o que ele vai fazer aqui pra configurar, velho. Tem alguém tentando ajudar ele lá. Ih, vazou a Sense. Vazou a Sense God. A Sense... Ué, o mais importante? Invejada, cara. Agora sim, galera. Esse Neymar não tá conseguindo atirar. Olha. Nice. Mano, eu tenho uma teoria de que, tipo assim... Eles fizeram o camp do Ney e tal e esse modo aqui no criativo pra ele jogar. Porque o Neymar não é um cara que joga o Fortnite todo dia ali, tá ligado? Então ele não vai manjar de construção e tudo mais. Então eu acho que eles fizeram esse modo aqui porque o Neymar, ele joga vários FPS, cara. Então pelo menos da bala ele conseguiria, entendeu? Então eu acho... Eu tenho essa teoria que eles fizeram esse modo aqui desse jeito por causa disso, velho. Vamos ver se a mira dele aqui é interessante, mano. Nossa, tomou um balão aqui no peito. Tá bolado com o cara já, família. Já matei dois, vai. O time deles matou 88 já, tá na frente. Opa, tirado no copo Ney. Que da hora, velho. Jogar com o Neymar, mano. Isso é louco, família. Que insano, velho. Tá atirando na base lá, velho. Tá atirando... Tá tentando da TK, velho. Olha lá, tá atirando na própria equipe. Qual é o menino Ney? Tá perdidinho o menino Ney. Mas tá da hora, mano. Ele parece ter uma mira boa, assim, entendeu? Ele parece só não ser acostumado mesmo com o Fortnite. Tipo, com as armas, ó. Ele tá atirando com uma SMG de longe e tal. Comprei a P90, tô felizinho porque comprou a P90. Tá gastando muito CS. Compre essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Essa aqui é a AK do game, basicamente. É melhor que tem. O Patriota tentando explicar em formato de CS pra ele. Aí dá pra explicar. Vê, Luiz. Aí tá vendo? Ele não manja muito, rapaziada. Ó, o Neymar rasgando o moleque. Ok. Ok. Ai, nossa. Quase, velho. O chat dele é rachando o Vico aqui do lado, rapaziada. Ok, vamos ver ele. Descendo bala. Olha, ele desceu na bala no top team. Meu, Neymar. Olha o menino desse. O pai tá off no Fortnite, família. O pai tá off. Mano, eu gostei demais dessa skinzinha do Neymar, velho. Eu sou apaixonado nela. Na moral, rapaziada. Principalmente a versão pretinha dela. Eu gostei demais, 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 velho. Ô, Neymar, tenta ir pela direita e pela esquerda, que eles não levam muito tiro. Ah, verdade. Olha, aê, boa, Neymar. Matou mais um, moleque. Finalmente, rapaziada. Levei mais um. Neymar comemorando. Eu percebi aqui que ele não tá sabendo usar direito a Scar, mano. Porque ele tá segurando o dedo e a mira abre muito. Aí ele não acerta os tiros. E ele atira andando, entendeu? Os tiros espalham demais, entendeu? Seria legal, velho, ver o Neymar tentando aprender ali, pelo menos, a construção. Tá ligado? Seria da hora, velho, de ver umas gameplays assim. Ver ele passando raiva pros tryhards de controle, essa rapaziada. Olha, mano. Olha as rajadas que ele tá encaixando, velho. Ó, o prefire. Nossa, ó, tô falando que o Neymar manja, rapaziada. Vem, vem de 12. Ele manja de FPS, velho. Eu não compro aqui pro Neymar, aqui, mano. Peno Venta. Nossa, mano. Tô falando de vocês. Ele tem um conhecimento de... Tem mais, tem mais. Nossa, o Neymar passando carro. Tô meio que o cheiro. Sou rei da Peno Venta. Rei da Peno Venta. Caramba, eu... É complicado, velho. Olha o squad que eles selecionaram... Tá chegando, chegando. ...pra disputar, rapaziada. Aí fica fácil, velho. Playkauts, castrinho, Neymar, patriota. Mano, só a rapaziada insana aqui. O Suetano joga demais. Mamuta. Aí fica difícil. Só a rapaziada insana, velho. Fica complicado de ganhar deles, velho. Galera, repõe na direita aqui pra encontrar com vocês. Como que é? Deixa ela agachada. Tem um cara aqui na frente, velho. Ai, ai. Ai, nossa. Ai, tomei. Nossa, velho. Gente, o Neymar chamou a hashtag exclamação Neymar P90. NJ da P90. Exclamação Neymar P90. NJ da P90. NJ da P90, vai, galera. NJ da P90. Tem todo mundo mandando NJ da P90. NJ da P90, rapaziada. Tem todo mundo mandando NJ da P90, rapaziada. Que isso, velho. Vem, vem na minha mira. 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 É, mas é divertido de assistir, velho. Menino Neymar no Fortnite. Quem diria que teríamos isso, velho? Que legal, mano. Olha o nível que o Fortnite atingiu, velho. É muito da hora isso, rapaziada. Além de termos a skin, temos o cara jogando aqui, velho. Isso é muito da hora. Botou 15 killzinhos aí, 16 killzinhos pra eles ganharem. Tomou muito dano na direita. Tomou muito dano na direita. Tomou muito dano. Deu 18 na cara. Fechando comigo, descei, matei. Bravo, moleque. Galera, mais 14. Mais 14 kills. Nice. NJ da P90. Hashtag NJ da P90. Mais um. Esquece, papai. Esquece, velho. Esquece. Esquece. É bom de vida. Esquece, velho. Ai, meu Deus. Vai, vai, vai. Compeu, compeu, compeu. Não. Nossa, velho. Ele tem que acostumar a não mirar de tão pertinho, assim, com essas armas, velho. Nossa, que isso. Ele matou o último ainda. Ai, esse Neymar wins. Que da hora, velho. Esquece. Tava jogando timezinho do Neymar aqui contra o time francês, rapaziada. E tem o Neymar, cara. Deu o time do Neymar, os moleques passaram o carro, como eu falei. Olha esse squad que eles selecionaram, velho. Aqui, o finalzinho da segunda partida também, rapaziada. Olha o Neymar de 12, passando o carro. Mano, insano. Muito legal ver o Neymar jogando Fortnite. Mano, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam de tudo isso aqui. Do Neymar no Fortnite, mano. Simplesmente insano a gente ter uma figura BR tão... Que, tipo, todo mundo gosta, tá ligado? Mano, é muito da hora de ter isso aqui no Fortnite. Por isso que eu amo tanto esse jogo, velho. Olha as coisas que eles proporcionam pra gente. Mano, e o Neymar não larga a P90, velho. Ele só vai... É P90 agora que ele descobriu a 12. E, mano, é basicamente isso, rapaziada. Reagindo com o Neymar jogando Fortnite. Se vocês gostaram, deixa o likezão pra fortalecer. Se inscreva no canal pra acompanhar mais vídeos como este. E é basicamente isso. Eu vou esperar só ele ganhar essa partidinha aqui também. Que também vai dar ele 198 kills. Aí, ganharam mais uma. E quase que o time Redland ganhou dessa vez, né, cara? Mano, quem quiser conferir o link da live completa vai estar aqui na descrição. Assista lá. Simplesmente fenomenal. Mano, é basicamente isso. Não tem mais muito o que falar aqui. Agradeço todo mundo que assistiu. Deixa o likezão pra fortalecer. Se inscreva no canal pra acompanhar mais vídeos como este. De novidades aqui pra vocês. Não tem mais muito o que falar. Nos vemos no próximo vídeo. Falou! Tchau!